Oi moçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Espero que continue assim, porque hoje eu vim fazer um vídeo aqui diferente, fubá do céu! Vim testar um aplicativo que chama Randonáutica! Alguns dos cês andaram mandando aqui pra mim nos comentários, eu fui fuçar saber o que que era... Cês não acreditam! Ai que drama, né? Preciso urgente fazer teste da Globo! O aplicativo é assim, fubá! Você liga ele, cê pensa numa coisa que cê tá querendo, uma coisa, uma resposta que cê quer saber... A gente dá a nossa localização pro aplicativo e ele vai mandar a gente pra algum lugar que vai ter alguma coisa Que vai dar a resposta sobre o que a gente tá querendo saber Olha, teve gente que achou uma mala com o corpo dele, teve uma menina que achou um cachorro paralisado no meio do nada Teve gente que foi parar dentro do cemitério e achou um túmulo que tinha o sobrenome dela Teve gente que foi parar no meio do mato e não achou nada também, que acontece? E nós vamos testar junto aqui, fubá, esse aplicativo pra nós ver Eu, de jeito que sou azarado, perigoso, vou chegar num lugar e encontrar um talão da Casa Bahia pra me pagar Ai, imagina que desaforo! Eu pico, ninguém vai tá vendo mesmo Não vamos ficar de falação pra nós ir logo, que eu não sei onde que o aplicativo vai mandar eu ir Tomara que não mande ir longe, porque eu vou a pé, né? Eu não tenho carro Mas antes nós testar, cê precisa se inscrever, fubá do céu Se que tá curioso pra saber o que vai acontecer Se inscreva, não seja coração peludo Não, perigoso, o aplicativo vai mandar eu ir na porta da sua casa Eu vou dar um escândalo lá, cê não sabe o que eu sou capaz Quem já tá inscrito, aperte o joinha, fubá, pro YouTube saber que cês tão gostando desses vídeos Aperte o sininho também pra ele avisar vocês que tem vídeo novo E vamos testar esse aplicativo agora Bom, primeiro de tudo, vamos abrir o aplicativo aqui, fubá Olha, parecendo a cara de uma coruja com o pescoço torcido assim, ó Deve ser que a coruja tava com torcicola no dia de tirar foto do aplicativo, né? Mas ela foi Ó, aqui tá pedindo a nossa localização, fubá Vamos clicar aqui, já achou onde que eu tô É que nem gente que vem me cobrar na porta de casa Ah, e agora tá pedindo pra escolher o negócio aqui, fubá Eu vou clicar nesse anomalia Será que é pra gente achar uma anomalia? Eu vou na anomalia Que nós gosta de buchicho, né? Vamos clicar na anomalia aqui Agora, fubá Nós vamos apertar nesse anu Eu vi na internet, eu não sei se é assim E a hora que daí tiver que apertar no anu Nós tem que fechar o zóio e pensar naquilo que nós quer Eu vou pensar assim Quando que nós vamos chegar a um milhão de inscritos? Essa que vai ser a grande questão do nosso vídeo hoje Diz que o aplicativo vai dar resposta Vamos clicar aqui, então Vamos lá Agora aperta o start, fecha o zóio Para lá e pensar Fecha o zóio na sua casa e também pense Quando que nós vamos chegar a um milhão de inscritos? Não sei Ai, tô fechado, zóio Ai, o que será que tá acontecendo? Mas não posso, eu tenho que ver aqui Eu tô pensando Quando que nós vamos chegar a um milhão de inscritos? Ó, um zóio tá fechado, tô mesmo Ai, já deu a localização aqui, fubá Agora clique em navegar O mapa vai dizer o lugar que nós vamos ter que chegar agora A localização Ah lá, achou, fubá do céu Tá seis minutos daqui Seis minutos de carro, né? Eu tô a pé Tem que colocar aqui que eu sou uma pobre camponesa De nobre coração Que vai todos os dias ao bosque recolher lenha Coloquei aqui que eu sou uma pobre pessoa que tá sem carro, né? Tá sem carro? Não, que não tem carro E tá dando que nós estamos a 23 minutos do nosso destino Ai, meu Deus do céu Vamos caçar o destino agora, fubá Pra nós saber Bom, começou aqui, fubá Tô seguindo o mapa Tá pedindo pra ir andando Siga na direção oeste Na rua Barão de Antônio Em direção à rua River Sul Nossa, pergunte se eu sei Onde que é essa tarde a rua River Sul Mas tô indo Ai, só falta mandar pra porta de uma loja que eu devo Pague suas dívidas, reaco Coloquei até crédito no celular Pra fazer esse vídeo pra vocês Se vocês tiverem dó de mim Vocês já deixaram o like agora Que crédito no meu celular Só quando a operadora já tá ameaçando cortar a linha Daí eu coloco pra não perder o número Cês são assim também? Ai, que estar quente dentro do céu Agora tá pedindo pra eu virar a esquerda aqui Ai, meu Onde que é pra ir, meu Deus? Ai, já tô com canseira Tô com a respiração que tá parecendo uma asma Daqui a pouco cai minha pressão Cai duro e preto no chão Ai, não fiquei a cara do Jiraya com essa máscara? A quitana do Mortal Kombat, né? Ai, deu até fome em mim, cês acreditam? Ai, tô no centro da minha cidade agora Ó o passarinho ali que bonitinho Na minha cidade tem um monte de passarinho na rua Olha lá que belezinha Deixa eu ver se consigo chegar perto Não corra! Ai, tá parecendo eu correndo das dívidas Vem aqui Ai, não voa Tá mansinho, ó Bom, vamos seguir nosso rumo agora Vê aonde que vão caçar a nossa resposta, né? Oi, Van! Ai, gente, olha quem eu achei aqui no meio do caminho Olha só quem que apareceu Olha aí, arrubarca progressiva, tá, gente? A turma tá tudo pedindo pra você fazer um vídeo junto comigo, Vanessa do céu Vamos, né? Vai fazer A Vanessa voltou pra cidade Veio pra vida de novo Agora vai fazer um vídeo comigo Tira, que vida! Bom, se vocês não viram o vídeo com a Vanessa Vai tá aparecendo aqui, gente do céu A gente falou sobre a grávida rica e a grávida pobre Cês podem dar uma olhada lá depois Mas vamos voltar pra nosso empreitado Se eu fosse pedir conselho pra mãe Mãe já ia falar que eu tava procurando chifre na cabeça do cavalo Olha, e aqui tá falando que nós já tamo a 15 minutos do destino Pra onde será que tá mandando eu, meu Deus do céu? Eu acho que tá chegando aqui, parece Tá 15 minutos, mas tá chegando, parece? Vamos ver Tô na metade do caminho pra casa da mãe Será que tá mandando eu ir lá? Será que tá querendo dizer que é pra almoçar lá hoje? Almoçar já tá quase na hora da janta, já Nossa senhora, dei de cara na porta de uma loja aqui Não posso muito passar no lugar que tem loja, essas coisas Caloteira, caloteira Mas vamos indo, né? Vamos ver onde que o aplicativo tá mandando eu Chegando perto da esquina aqui Vamos ver onde que ele vai mandar eu ir agora Curva suave à esquerda na rua Antônio do Novo Agora tá falando pra ir à esquerda Tá mandando, gente? Ai, achei que era um carro que ia vindo sem limite Mas se passa um carro velho, risca a minha perna Já pega um teto, não pronto, já acaba o vídeo Ai, será que eu errei? Errou! Ai, meu Deus do céu É bom pra aprender a falar mais no carro dos outros É pra cá que é pra eu ir Bom, agora tá chegando, fubá Tá falando que nós estamos a 12 minutos do destino Graças a Deus Gente, eu tô passando perto da casa da mãe Tá vendo? A casa da mãe fica lá, ó Tá vendo essa casa? Essa é a casa da mãe A mãe veio passando aqui Não chega na casa dela Vai pensar que eu saí na rua e não fui visitar Agora daqui a pouco eu vou lá Ai, meu Deus, que canseira Se eu não achar a resposta Eu vou ter um infarto no meio da rua Tô quase atravessando a minha cidade Eu moro numa ponta da cidade E eu já tô chegando no final da outra O coração chega a sambar de canseira Ai, ó Tô passando lá da Sabesp Da minha cidade Eu morrendo de cedo Passando perto da Sabesp Eles deviam oferecer um copo de água pra mim Se eu quisesse oferecer cerveja também Eu não ligava, não Uma água com gás finíssima Daquela que só dá em portas de bar Meu Deus, mas não penso mais andar Olha, gente Tô saindo da cidade já, ó Olha, tá dizendo que nós estamos a 5 minutos do destino Então tá chegando Ai, graças a Deus Esse vídeo vai acabar Não aguento mais andar Ai, onde esse negócio? Tá mandando ele pro meio do mato O aplicativo deve estar achando que eu tô apurado Com vontade de fazer o número 2 Então eu chego lá Só puxo uma folha de bananeira Pra poder se limpar Deixa eu tirar a máscara aqui Se eu falar assim Ai, fubá, não pode tirar a máscara Mas eu tô sozinho, fubá Tô aqui no meio do nada Não dá pra pegar nada aqui, né? Ó, a latição de cachorrada Deve ser alguém roubando galinha, né? Porque na minha cidade tem um monte disso De que você vê alguém fazendo arroi com frango Você pode saber que a galinha de alguém sumiu E galinha gorda Porque galinha magra não corre esse perigo Ai, que canseira, meu Deus do céu Nós estamos a 4 minutos do destino Ó, chegando lá, ó Na entrada da cidade É perigoso achar a mãe caminhando Porque a mãe caminha aqui nessas estradas Na minha cidade não tem lugar de caminhar A turma vem caminhar na estrada aqui mesmo Aonde será que esse aplicativo tá mandando eu, gente? Vim pra direita Ah lá, pediu pra virar a direita Vamos ver, a direita aonde, gente do céu? Aqui é quinta-dos-outro Ó, pediu pra virar aqui, ó Gente do céu, eu não posso entrar no quinta-dos-outro Pode pra vocês verem? Nós estamos a 3 minutos do destino Diz que é ali que tá a resposta, gente do céu Mas como que eu vou entrar ali? Se eu entrar perigoso, eu vou parar na cadeia Daí chega um milhão de inscritos Porque foi youtuber preso O gato pula o portão e entra dentro da casa dos outros Ou senão tem 3 cachorros loucos de feroz lá Depois sai, né? Youtuber é devorado por 3 cachorros Só deixaram os ossos pra trás Ai, querendo os pais Ai, aqui do lado tem uma estradinha Na verdade é aqui que tem que entrar, gente Deixa eu mostrar pra vocês Ó, essa estrada aqui que entra na cidade Daqui tá a entrada da cidade E agora tá pedindo pra seguir nessa estradinha aqui Fubá do céu, no meio do nada Meu Deus Como que o aplicativo sabia dessa estradinha? Agora vou ter que ir Como quem não quer nada, né? Ai, meu Deus do céu Ai, que susto Abuzinaram lá Já pensei que é a polícia, né? Tá aqui é só barranco E bosta de coruja pra cá Ô, Durce Aqui é a casa dos outros? A turma toca? Eu? Apesar que é uma estradinha Não pode ser a casa dos outros Onde será que eu tô indo, meu Deus? Ai, Senhor Olha onde que a gente se enfia Por causa dos seis Se vocês tiverem coração Se vocês tiverem piedade Uma hora dez Quem tá assistindo já tá escrito Gente, eu não posso ir Aqui é a casa dos outros Não é uma estradinha Aqui é a entrada da casa de alguém Deixa eu mostrar pra vocês Eu não sei nem quem mora aqui Eu não conheço Mas, olha Eu saí da cidade Tô no meio do nada aqui Só eu Deus Meia dúzia de pardal E um anu preto Gritando aqui no meio da cerca Ai, Fubá do céu Tá falando que nós estamos A 150 metros do destino Eu não posso ir ali E agora? Será que se eu chegar lá E pedir um copo d'água Como quer dizer assim Eu sou um andante Cheguei e pedi um copo d'água Eles vão andar? Daí vem correndo um cachorrão preto Pulando no peito meu, né? O que vocês faziam, Fubá, no meu lugar? Vocês chegavam ali naquela casa Sem conhecer? Ou vocês iam embora? Eu tô aqui na dúvida Eu quero terminar nosso destino Mas eu não sei o que eu faço A verdade nós nunca saberemos Eu acho que eu tinha que chegar Aqui em algum lugar Mas ali é a casa de alguém E eu não tenho permissão Pra entrar ali, Fubá do céu Aonde já se viu esse aplicativo Mandar gente de dentro da casa dos outros, amém? Se mandasse a gente ir pra dentro de um banco Depois da meia-noite Eu já ia entender do que se trata, né? Ladrão Fubá, desculpe Não tem jeito Eu não posso entrar dentro da casa dos outros Acho que aqui onde eu tô Já é a quintal da casa dos outros Agora se você for da minha cidade Você conhece o dono dessa casa Fale pra ele que o aplicativo Mandou eu ir pra casa dele E ali que tá o meu destino De alguma forma Eu não sei como Mas ali tem alguma coisa Que vai levar nós A um milhão de inscritos, Fubá do céu Que nós nunca vamos ficar sabendo Ai, que desespero Eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade Eu também tô Ai, Fubá, mas vai fazer o quê? Eu não posso entrar dentro da casa dos outros Ai, que tristeza Eu queria ir Vocês queriam também? Vocês invadiam comigo Se vocês estivessem aqui? Nem que pulasse cachorro Gato, galinha Pato, urso Tudo em cima da gente O doce do dono processa Saiu, né? Mas vai fazer o quê? Quem não pode saber O aplicativo Manda a gente pro lugar proibido Que não tem como ir Mas vocês sabem Vocês são testemunhas Que o meu destino tá ali Espero que vocês não desescrevam Pro cabelo Aqui embaixo tem playlist Fubá Tá lotado de vídeo Vou dar uma olhadinha Traga mais gente pro canal Aqui do lado tem dois Vocês assistem Escolhem um dos dois E assistem Que agora eu vou dar uma passadinha Lá na casa da mãe Falar um oi pra ela, né? Que é caminho da minha casa mesmo Muito obrigado por assistir eu aqui Nem que nós tivermos a decepção E sorria, sorria sempre Tá bom, Fubá? Tchau, até o próximo vídeo